Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included da nossa base do desafio Hardcore Plus olha aí já tá secando aqui quando ficou de água ficou poucas gramas ali vai mano que burro né por que que não seca o negócio putz é uma raiva disso mano deixa eu ver se eu tenho mais uma placa de gelo para pôr aqui devo ter devo ter sim tenho três toneladas de gelo mais uma plaquinha de gelo aqui e vamos fazer já a parte aqui do que que eu preciso aqui preciso verificação de temperatura aqui interrompedor que antigamente aquecia né era um saco gerava calor aqui é um cabo de automação aqui ó e acho que é um gistênio né eu acho não tenho certeza um gistênio na verdade só esses dois blocos aqui nesse bloco aqui pode ser de um cano e trocar para rocha obsidiana e aqui toda vez que tiver acima de 3.000 pode girar para fazer aço acho que dá para fazer muito aço é eu tenho duas toneladas e 300 de cal então acho que vai ser o suficiente para essa brincadeira aqui temperatura aqui muito boa certo e tá liberado aqui para começar a festa teve um pouco mais de é não é muito bom que o que o urânio fique dentro do cano não e ele fica trocando temperatura e já tá os 800 aqui dentro eu sei se é uma boa ideia deixa eu trazer aqui os armazenador para cá para que fique automático né para que não precisa de um duplicante vir até aqui fazer e fazer a entrega isso aqui vem até aqui o alto coletor vai aqui e aqui pode trazer cal é que mais que vai aqui ferro né ferro vou colocar aqui em cima metal refinado ferro e carbono carbono para trazer para cá também carbono refinado e aí tá essa prioridade e pronto aqui é só esquecer agora vamos lá fora e vamos dar uma plantinha aqui deu ruim e uma gotinha d'água aqui em cima dela é pior que eu não consigo um bloco aqui saco vai ficar assim mesmo e como é que tá aqui a retirada o vapor vazou para cá eles já chegaram aqui ó isso é bom já tem acesso limo de novo é só que não pode ficar encostando nesse vapor aqui que esse vapor tá quase 150 graus né mas não tem problema ele abrir para cá não ó que aí ele vai resfriando eles estão pegando toda essa área aqui ainda e deixa os meninos trabalhar tá para escavar tudo isso aqui também o ponchão aqui né então aqui é um né dois aí o terceiro tá aqui em cima eu tô com cinco toneladas de plástica e já dá para começar a fazer as ruby já de lançamento que eu já posso parar de trazer dióxido de carbono para cá vamos pensar espalhar umas esculturas aqui e depois é que eles passam pouquíssimo aqui nessa área que eu já posso até isolar ela e da entrada por aqui ó não faz mais sentido eu fazer os duplicantes ficarem passando por aqui ficar essa troca de temperatura aqui eles conseguem acessar por aqui ó só que eu vou dar uma passagem para eles por aqui agora e dessa forma aí eu isolo aqui e para essa troca de temperatura de baixo para cima e aí aqui fica bem estabilizadinho e os pacos tá não teve jeito tá mesmo parando de alimentar e não parou de subir a quantidade verdade eu olhei aqui agora pouco tava 600 e pouco já então isso quer dizer que tem a quantidade de somada com a quantidade de ovos né o bagulho aqui tá absurdo eu parei a pesquisa acho que já não tem mais nada que pesquisar né agora eu preciso já das pesquisas de espaciais deixa eu ver se é isso mesmo então a primeira pesquisa espacial que eu vou atrás é esse cara aqui ó certo radiação porque com ele o problema é que eu preciso da propulsão né mas aí eu quando eu fabrico lá no espaço lá no meus próximos aqui porque o ideal mesmo é já ir para esse aqui ó para a propulsão a rádio raios e pular todos os outros combustíveis né esse é o ideal e não não deveria ser possível né mas o jogo permite gente a gente faz não tem problema tem mais alguma coisa que eu poderia colocar na pesquisa aqui para o que realmente é interesse transporte de alta velocidade não eu acho que eu nem tenho essas 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 30 pesquisas aqui deixa eu colocar o o planetário colocar aqui ó estações cadê o planetário aqui ó planetário virtual e botar esse menino para para trabalhar certo e essa área aqui aqui vai ser uma das áreas de lançamento então de qualquer forma esse cabo aqui vai alimentar tudo lá dentro né toda a parte de lançamento acho que isso aqui tá muito grande né mas eu posso fazer não ver aqui quantos cabem a estação de lançamento não tem temperatura né de sobreaquecimento não pode ser de um chumbo e colocar tipo uns dois para cá e aí tem que fazer a curvinha em cima né então precisa de mais um espaço aí seria duas e aí tem a curvinha em cima mais um espaço acho que três estações acho que é o suficiente eu acredito que é o suficiente e aí e aí e aí esses tubos de tráfego e ops lá não tem que ser dois de altura né eu não consigo lugar aqui ó eu ainda falei dois de altura e coloquei um porque tem que fazer a curvinha para conseguir fazer essa curva mais então vou colocar quatro estações e eu faço assim ó dessa forma então eles sobem até aqui e aqui eles descem com o poste posso já começar a trocar as escadas da da base já né cinco toneladas por já dá para dar para brincar já e esse lado é que eles nem estão indo então não precisa trocar é mais esse lado aqui mesmo e lá se foi todo o plástico eu produzi com os bloquinhos de metal aqui né os blocos de metal aumentam a velocidade né dos duplicantes 50 por cento e aqui vai ser a nossa primeira rub de lançamento bom o ideal é que eu mudasse a entrada né dessa área dos dos cogumelos e para poder fechar essa parte aqui ó acho que eu puxar tudo isso mais para frente para poder fazer uma saída melhor aqui é vou puxar mais para frente tá muito apertado e aí eu faço um arloque decente aqui e fica tudo certinho que os duplicantes passam com o traje em cima da água e aí não tem problema vou cancelar essas escadas de plástico aqui eu quero de volta ser plástico porque eu acho que eu dá para empregar em lugar melhor o vapor espalhou tudo aqui em cima aqui ó mas já ficou abaixo da temperatura que o que o limo vira vira terra né que é 125 graus é 125 é 125 ó se eu for mudar essa entrada aqui de lugar e os cogumelos provavelmente a gente vai ser por aqui ó colocar aqui mais ou menos assim é pior que eu perco esse reservatório mas eu não vou usar todos os reservatórios tá mas muitos reservatórios aqui no mano um reservatório só sustenta praticamente qualquer base tá no jogo um reservatório de petróleo só que é infinito né e água infinita no jogo então é petróleo infinito e aí o outro limo ele tava para onde e seja para tirar o livro é fora o limo que tá na na limo gelo né mas é poucas gramas só aqui de gelo é mais limo mesmo tem 300 kg de limo em blocos aqui ó é mais do que tem no bioma de limo né 300 kg é bem mais pô é bem mais caramba tem mais limo vindo do céu do que tem e tem na base ver como é que tá a temperatura aqui do e já estamos a mil graus já urânio o rap tá mais rápido dessa vez hein tá mais rápido eu troquei os canos aqui para obsidiana né para eles não derreterem de novo vamos ver se vai dar vai funcionar caramba mas já tá bem mais quente aqui aqui também ou a vinte e oito graus já tá saindo a 1232 tá bom e vamos ver como é que tá aqui o nosso principal o principal não né o primeiro a temperatura tá baixando aqui no geral tá baixando pior que tá tá 34 graus aqui ó então trazer o oxigênio frio para cá parece que foi o suficiente e levando em consideração que aqui os blocos estavam a 50 graus mais ou menos né tá 37 agora então realmente a temperatura tá espalhando mais fria e é claro que as partes inferiores aqui vão demorar mais né para receber esse esse bom deixa eu ver aqui se deu certo aqui o bloco no no lado esquerdo cosca nos pés beleza é esse bloco mesmo é que dá para encaixar o túnel de vento aqui e não dá né porque não acho que dá sim acho que ele encaixa aqui e é que só não vai dar agora porque não tem e aí eu encaixo assim colocar o túnel de vento aqui e eu tirei esses blocos aqui ó peraí aí eu não consigo pôr lâmpada desse lado né nessa posição que ele ficou e de qualquer maneira eu preciso pôr a porta não não gostei pode tirar tem que tirar a escada aqui ó e para tirar ele eu sou obrigado a fazer escada né tá nós faltando drone no jogo né faltando drone pronto agora tá isolado o cogumelo não só preciso abrir aqui agora para e poder abrir essa área aqui mas aqui eu quero fazer já a parte do da passagem aqui dos duplicantes eu acho que esse dióxido de carbono aqui eu tirei esse bloco e eu mantenho esse bloco e passando aqui né tá passando mas tá passando quase nada de temperatura e como é que tá a temperatura da base atualmente quente geral tá quente ó a parte do limo lá é mais fria do restante ó o limo aqui tá quente pra caramba esse limo caramba ahn vamos fazer o seguinte então nem vi quantos blocos de pesquisa eu tenho análise de dados preciso de 30 tem? ah eu não tenho ainda o cientista que faz análise de dados né no caso é o Zup Cadê o Zup? Cadê o Zup? Ele só tem aplicada, ele precisa de astronomia ele precisa dessas duas aqui na verdade ó pronto agora ele pode deixa eu até trocar o chapéu dele que o bicho é brabo análise de dados ó brabíssimo bom o que que aconteceu aqui? agora é parou aqui porque o duplicante não veio fazer a retirada aqui né tá em sub 5 aqui vamos colocar essa aqui eu vou deixar em 9 essa daqui pra tirar sob pressão porque senão para completamente minha produção de petróleo e aí para tudo aqui em cima essa parte dos pacus não tem jeito eu vou ter que mexer nisso agora mano vou ter que fazer essa essa retirada dos ovos aqui e separação dos ovos deixa eu tirar esse cara daqui não precisa mais né não tem necessidade disso aqui vai espalhar essa água isso aqui também já posso remover tudo pois precisar eu ponho em outro lugar ali em cima se marcar os duplicantes nem alcançam se marcar não eles realmente não alcançam vou botar um bloquinho aqui ó escadinha na verdade ó terminou a pesquisa ó então agora nós temos a centrífuga de urânio e temos o reator de pesquisa tá então com essa centrífuga de urânio aqui eu já não preciso mais fazer vidro para fazer urânio ver como é que está a temperatura aqui dentro estamos falando de urânio a mil duzentos e por que que eu tô falando isso porque se caiu urânio dentro da água que vai fazer vapor e esse urânio parado aqui vai dar ruim ó já tá baixando demais tá trocando temperatura aqui por isso que a água tá 40 graus já tem urânio demais aqui deixa eu ver se eu consigo forçar aqui um uma limpeza invertendo esse cara aqui peraí deixa eu ver se eu consigo forçar aqui uma limpeza para tirar tem que ser nessa área aqui ó qualquer uma dessas áreas aqui sub 10 ué não entendi cadê o resto do urânio ah tá veio falta vir fabricar né ok peraí vamos limpar aqui agora aqui eu posso aproveitar para fazer a limpeza e ir tirando aos poucos aqui eu não posso tirar que se não cai na água isso garoto beleza vai ter que fabricar agora e esperar né até botar uma sub 10 é porque tinha mais do que 800 quilos tá por isso que deu isso e acabou o ferro quanto eu tenho de minério de ferro tem 11 toneladas tá mete bronca aí e eu trazer minério de ferro para cá e acabou o ferro tudo para atrasar né para brincar aí que eu quero ver se eu consigo limpar a tubulação tem que tirar ainda mais um pouco aí consegui limpar em algum lugar aqui já tá bom qualquer um desses blocos aqui tá eu sei que fique o suficiente né que não pode ficar parado aqui ó é não vai dar ele não vai vir ele não vai vir ele não vai vir fazer acho que não dá tempo dele chegar aí boa acho que assim dá bom hein deixa eu ver acho que deu acho que deu beleza pode voltar a prioridade normal aqui e aqui inverte acima esperar passar tudo aqui para esse aqui ó olha lá foi não pode parar aqui a saída e esse cara aqui putz eu fiz de chumbo mas é sempre tem um probleminha né esse dióxido de carbono aqui já nem era mais para estar saindo aqui ó esse dióxido de carbono ele já pode emendar para cá e cair aqui ó direto desce aqui ó e cai aqui ó uma saída de alta pressão isso aqui eu vou fechar então aqui vai ter um bloquinho e aqui sobe aqui acho que é isso consigo secar aqui eu poderia até fazer um pouco de nafta já já tem essa possibilidade mas vamos lá vamos continuar aqui com as estações de lançamento quero botar elas para funcionar já para trabalhar com os foguetes tá quero foguetes já indo já de traje já no esquemão aí aqui vão ser duas estações né e aqui mais duas tá na altura certa Marcelo? claro que não né você errou de novo faz de novo e faz direito acho que tava certo né um dois não tava certo dessa vez dessa forma certo e aqui tubos de tráfego por enquanto até aqui assim e assim nossa hub de lançamento primeira eu poderia fazer desse lado aqui dá pra fazer alguma coisa aqui ó não preciso nem abrir isso aqui apesar que não permitir que os duplicantes passem sem o tubo de tráfego nunca é uma boa ideia tá sempre é bom ter o plano B por exemplo aqui em cima é o plano B ó essa saída aqui de cima é o plano B eu vou colocar aqui ó o adaptador de tubo depois a gente vê o que que faz aqui aqui pra cá tem que tirar isso aqui do caminho né infelizmente não dá pra passar a tubulação da maneira como é esperada até aqui por enquanto e assim e até lá embaixo até aqui por enquanto aqui eles conseguem descer lá em cima eles não conseguem aqui em cima aqui eles não conseguem pra eles descer aqui eu tenho que na verdade em vez de tirar aqui eu vou tirar aqui ó e passa em cima do carro ah passa que susto essa água aqui tá um perigo né 45 graus já onde é esse chumbo aqui mano é do alto coletor né caramba boa pronto agora ele carrega aqui pra mim com tudo que precisa deixa eu ver a temperatura que tá isso aqui se eu preciso trocar a água eu vou precisar mano ainda tá em 1500 ainda até aquecer tudo isso aqui ó precisa trocar a água uma vez mano por que que fica caindo chumbo aqui toda hora obrigado 48 graus não tá muito seca aqui deixa eu só desativar isso aqui até eu trocar né não posso deixar ligado senão vai sobre aquecer essa porcaria esperar eles tirar toda a água daqui e aqui cabo de alta potência né sem sombra de dúvida daqui até aqui daqui até aqui só que na hora que eu for começar a usar isso aqui tá eu já tenho que ter mais uma fonte de energia garantida no caso eu vou ter que ir apelar pro hidrogênio hidrogênio é a carta da manga mano eu tô com uma sobra de hidrogênio gigantesca já tô aqui com 280 kg de hidrogênio por bloco acho que chegou o momento já deu até fazer essa troca aqui ó carvão gastei todo já né as mucuras já tá acabando a areia que eu tenho escavada né tá vendo os viveiros estão diminuindo já de mucuras mas não é por causa disso tá diminuindo porque elas estão sendo menos escovadas por causa da prioridade né mas não tem problema tá poucas mucuras não tem problema e esse cara não era pra tá aqui não porque na hora que eu voltar a criar mucura vai ser mucura de pedra e nem vai ser aqui tá geralmente as mucuras de pedra eu criei elas no vácuo pra poder jogar a rocha ígnea quente no chão então aqui galera vamos começar essa brincadeira aqui ó então é a passagem vai ser por aqui né então isso aqui já posso desmontar essa parte toda aqui também já posso desmontar e aqui também isso aqui cancela e agora nós temos acesso por aqui agora ó como é que tá a temperatura aqui dessa passagem hum vou ter que isolar aqui deixa eu já até deixar preparado pra eu não esquecer tem que isolar aqui né mais um aqui ó isso aqui pode escavar então não é pra vocês fazerem isso vou parar esse bloco aqui também não tem e eu vou ter que trocar todo esse acesso aqui agora essa água toda aqui ó já esquentou bastante aqui né então tá vendo o vapor já quase não consegue mais sair daqui ó quase né isso aqui também é uma fonte interessante de energia eu podia aproveitar que ela tá dormente agora e já botar ela pra trabalhar né temperatura aqui 58 graus eu acho que eu vou botar esse cara aqui pra trabalhar viu se eu deixar essa água aqui não tem problema vira vapor depois só que ela já tá fria só que o vaporzão sai daqui a 500 graus né aqui ninguém brinca em serviço não se eu fosse trabalhar esse cara aqui ele tá soltando quanto ele solta eu precisaria de mais de uma turbina pra lidar com a quantidade de vapor que ele solta só que ele solta durante 324 segundos isso significa que a cada puxada da turbina vai sobrar 288 gramas vou fazer uma conta de padaria aqui 288 vezes 324 estamos falando de 93 quilos depois de 93 quilos não dá né não dá ele vai entrar em sob pressão então eu precisaria de duas turbinas puxando sem parar essa água e levando ela pra algum lugar pra que ela opere sem parar tá então vamos ver isso aqui ó duas turbininhas uma aqui e uma aqui uma folga ali dentro aproveitar que ele tá dormente vambora vai vamos cair pra dentro aqui então o vapor ele sai aqui a 500 graus o problema é que boa parte desse vapor vai pra turbina 10% aí vai aquecer a turbina demais e eu vou perder energia a não ser que eu automatize as portas dela e aí não valeria a pena eu colocar em cima é melhor eu pressurizar esse vapor então só que o máximo que eu consigo tirar de temperatura de vapor da turbina com 100% de eficiência é uma porta e se não me falha a memória 380 graus o vapor aqui ele vai sair a 500 eu teria que pingar vapor de volta não pode parar gente peraí peraí que eu tô fazendo contas deixa eu analisar pra ver quanto falta pra ele voltar e aí eu consigo pensar melhor nisso aqui senão eu vou fazer cagada eu devo pressurizar isso aqui esse vapor e aí eu usaria esse lado aqui deixa eu ver aqui como é que ficariam as turbinas aqui seria bom pra pressurizar eu precisaria de pelo menos mais um de altura né porque aqui ó eu pressurizaria ela aqui ó um aqui só de um lado não precisa dos dois tá e colocaria pra gotejar aqui forçaria o vapor a sair de dentro pra fora e aí ela ficaria assim ó dessa forma então vamos entrar aqui já e começar esse trabalho certo porque se eu vou puxar o vapor pra cá a turbina vai entrar aqui ó então vamos ver qual que é a distância ela já puxaria vapor daqui ó então puxaria um pouco mais pra cá se eu tô pressurizando eu não preciso de mais que uma turbina né uma turbina só vai dar conta porque a pegada só aqui vai ser a temperatura do vapor poderia usar o gotejamento também pra tirar esse vapor aqui de dentro só que quando o problema do gotejamento é que é quando acaba né esse é o problema do gotejamento quando acaba o que é pra pra puxar pra cima ele deixa de ser tão eficiente mas ele manteria ela funcionando não, eu não vou usar gotejamento não essa aqui vai ser a área do vapor se eles conseguem escavar tudo se eles conseguem escavar tudo só preciso tirar o chão aqui depois pra não me atrapalhar e o Zuby tá vindo analisar deixa eu secar o chão aqui pra ele não ficar estressado mais ainda né mais estressado o que eu tava fazendo antes ah tá tô passando aqui ó a parte da tubulação acho que eles já fizeram a maior parte né já tá até energizado hum travou aqui nossa derrubaram todo o bioma olhei pro lado tira aqui tira aqui tira aqui ai não ainda falta um pouquinho ainda vamos voltar aqui pros planos o Zuby tá rápido agora na análise deixa eu acessar aqui em cima logo que aí eu já deixo a área livre eu uso a própria turbina pra resfriar o vapor aqui embaixo eu acho que eu preciso de mais um de altura aqui né é eu acho que eu preciso de mais um de altura tem que ser aqui ó esse é o ponto certo esse é o ponto correto tira aqui pra poder acessar porque aqui ó é fechado aqui ó dois blocos pro vapor poder sair pra cá pra cima porque eu tenho que pôr uma saída de líquido olha aí já ia fazer caquinha eu tenho que pôr uma saída de líquido aqui vou botar uma escadinha aqui pra eu poder jogar a garrafinha de petróleo ali é o pior que agora eu não lembro se eu posso pingar água em cima do petróleo é isso mesmo ó porque esse bloco aqui ó tem que tá travado aqui ó porque só esse aqui tem que ser identificado tomar cuidado né porque vai que falta um ciclo né pra voltar tem que ficar de olho aqui vai zupi ih falta 51 ciclo tem tempo deve ter acabado de parar né e aqui bom não tem mais carvão então pode remover esses caras daqui já fizeram o serviço deles prestaram um bom serviço aí a comunidade certo e começar a trocar esses transformadores aqui isso aqui não tá usando pra essa daqui tá que não é tão importante no momento esse aqui tá usando pras mesas de massagem esse é importante só que tem um monte de transformador aqui embaixo que eu deixei parado esse tempo todo né mas a ideia era realmente passar pra cá já a parte elétrica pluguei aqui ó tinha um fio aqui em cima parabéns Marcelo despluga aqui aí esse bloco aqui não era pra tá aqui não e aí aqui dentro aqui sim é a turbininha né dessa forma ó e aí eu consigo controlar as portas por automação mas vai dar certo e que eu vou ser obrigado a fazer isso aqui senão eles não alcançam de qualquer maneira eu teria que fazer porque eu tinha que vir aqui pra deixar uma garrafinha de petróleo ó já estão removendo já daqui as coisas deixa eu colocar mais uma placa de condição térmica de gelo aqui obrigado tô pegando a água aqui aos poucos e aí eu já libero esse cara aqui de novo pra trabalhar atualmente estamos a 1500 graus ainda o urânio e a estrutura do foguete está a 358 ok vamos lá voltando aqui pro projeto eu preciso trazer uma garrafinha de petróleo pra cá aqui eu preciso de é que não pode ser água porque a água dentro do cano ela vai dar problema né é por isso que não pode ser água aqui ela vai aquecer demais limpar essa área aqui logo essa porta aqui ninguém pode passar essa porta aqui ninguém pode passar ninguém pode voltar na verdade né e essa aqui também ninguém pode voltar e aí eu ganho acesso a esse lado aqui por aqui ó já até abriram aqui ó e aqui eu vou embora vou embora vou embora falta de areia ainda aqui e aí essa água que tá pingando aqui ela vai começar a escoar lá pra baixo vai cair junto com essa outra aqui ó não tem problema encontrei um cidadão preso aqui ó o Ed não sei o que ele encontrou pra respirar aqui mas ele achou uma bolha é limo né ele travou aqui ó tinha areia no caminho dele coitado e foi respirar de novo acho que ele tá com pulmão de limo tá com pulmão de limo mas ele não vai morrer não aí ele se vira deixa eu abrir aqui pra finalizar essa parte essa área aqui pode fechar e eu preciso trazer pra cá uma garrafinha de petróleo bruto e depois pingar petróleo refinado ali em cima na verdade em vez de petróleo bruto eu acho que é melhor nafta né deixa eu cancelar aqui deixa eu fazer um pouquinho de nafta onde eu posso fazer nafta tranquilamente ó aqui eu posso fazer nafta tranquilamente se eu trocar esse bloco aqui eu faço nafta e gás ácido ainda por cima né deixa eu ver aqui bom na verdade o melhor local mesmo seria aqui né fazer nafta ó viajando aqui ó bloquinho aqui coloca uns dois blocos logo de uma vez aqui um pouquinho mais separado seca esse petróleo do chão pra um não pingar em cima do outro certo e acelera esse processo aqui o Ed comeu? Cadê o Ed? o Ed tá com 68% de estresse mesmo assim ficou baixo o estresse dele né ficou lá por tanto tempo aqui é o seguinte a fábrica de exotragem eu vou colocar ela aqui 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 certo? essa aqui eu não uso mais pode desmontar isso aqui eu não uso mais pode desmontar isso aqui eu não uso mais pode desmontar isso aqui deixa eu ver vai lá pra cima pra ligar essa bomba aqui que por enquanto eu não tô precisando dela eu posso até desmontar isso aqui no momento só que esse aqui eu não posso esse aqui eu preciso pegar daqui ó só que esses cabos aqui tão me zoando tudo puxar esse cabo aqui por cima e pra cá e remove isso aqui pra eu poder puxar uma linha ali pras mesas de massagem apesar que meu estresse tá baixo eles não tão usando no momento sei nem se eu preciso agora eu copio as configurações deste pra este isso aqui eu arranco fora isso aqui eu arranco fora mas não é bom arriscar não ficar sem a mesa de massagem opa só que cabo errado aqui ó pega aqui aqui esse cabo aqui tá ligando o que? ah tá tá ligando lá pra cima então não posso tirar é mas é aqui mesmo é aqui mano fiz de novo de alumínio 28 toneladas de chumbo liga aqui aqui e aqui quem tá morrendo de fome? é o Ed? tá maluco Ed? tá querendo aprontar da sua vida mano vai comer? vai comer Zé? ah foi oxe tá doido tá com o pulmão de limo todo arrebentado e fazendo graça aí ai caramba eu preciso resolver esse problema dos tímpanos né toda hora eu esqueço só quando eu olho aqui que tá quase 10 quilos aqui no meio aqui que eu lembro mas tudo bem já copiei as configurações daqui pra cá então essa daqui pode desmontar e isso aqui eu posso desmontar na verdade aqui tudo vai pro saco né quase tudo estruturas esse bloco vai embora automação vai embora energia essa bomba aí não tem problema vai embora tudo isso aqui isso aqui também começar a limpar isso aqui né a água agora não cai mais aqui isso significa que eu tenho que isolar aqui ó iniciar o processo de isolamento e aqui eles sobem até aqui certo e isso foca aqui mesmo foca em fechar isso aqui já tem o nafta lá já tem um pouquinho vou precisar né não tem jeito boa fez uma garrafa de 75 quilos se eu quisesse não conseguia isso né é tem que trazer pra cá ainda bem que ainda tá aberto que eu consigo secar o excedente da nafta que vai cair aqui embaixo e isso aqui eu abro aqui mais um pouquinho pra não ficar aqui esse monte de tranqueira no chão pode esvaziar aqui e já vamos chegando ao final desse episódio isso aqui é só pra energia né essa turbina aqui é só pra energia ó tá começando a falhar minha energia deixa eu ver como é que tá aqui dentro se tá falhando é porque tá gastando muito não tá gastando nada na verdade né tem que liberar aqui ó tá é faltando energia mesmo o que que aconteceu aqui ah essas turbinas pararam porque essa água aqui não tem pra onde ir é acho que vai ter que rolar uma pressurização aqui de água ó a água tá toda parada aqui esperando um local pra pra se enfiar muita água esperando onde se enfiar e a água do que produz hidrogênio seria essa aqui e acabou agora né ah então vou dar um caminho pra ela no caso as pontes agora agora eu quero ver quem vai entender se é que vai travar deixa eu colocar aqui então colocar aqui na frente ó aqui aí eu não consegui tirar daqui também aí vamos dar um caminho pra ela tá vou fazer o seguinte aqui e aí aqui eu faço uma ponte tem que entrar aqui né então uma ponte descendo e uma ponte subindo ops não era pra trazer ainda pra cá e aí aqui vem pra cá e vem pra cá clears aqui clears aqui aqui e aqui uma ponte aqui é Marcelo eu não entendo seus canos não é pra você entender mano não é pra você entender tem que funcionar se fosse pra entender seria tutorial deixa eu ver tá depois tem que puxar como é que tá o plástico caramba já tem mais 13 toneladas e continua essa subida aí mano vambora começou agora vai isolaram aqui significa que isso aqui tudo eu posso derrubar já olha o tanto de areia aqui pra pegar o Ed vai entrar por aqui agora vai derrubar toda essa areia ficou a gotinha de nafta aqui certinho seca aqui deixa eu movimentar essa nafta pra cá só pra tirar dali de dentro porque eu vou fechar essa área já olha eu já ganhei acesso a essa aqui também então água deixa eu ver se já deu certo aqui a passagem da água é não faltou um cano aqui agora vai não falta mais ah não construiu beleza agora os reservatórios tem pra onde ir vai voltar a produzir energia aqui com essas turbinas aqui que tava parado aí ó voltou já bom galera é isso finalizar o episódio por aqui próximo episódio vamos dar uma toa agora vou gastar hidrogênio no próximo episódio tá no próximo episódio eu vou vou pra loucura a gente se vê lá valeu falou perdi a sala aqui por cima